Do prédio mais alto do centro até o barraco na invasão sonar o venaria O reflexo da face do monstro do oeste te mostra a maçonaria da periferia Tanto esforço pelo conforto não me conforma até saber que vou tocar gerações E com isso eu cismo numa jogada de mestre sem ilusionismo Os deuses ficaram loucos de tentarem nos entender E nós ficamos sábios tentando entender o mundo ou só confusos Com gastar o tempo com algo que vale a pena Não perder dinheiro, nunca se sabe o valor da pena Ambições e ganâncias, o preço da fiança Independente das finanças, sigo o desgovernado e onde o crime começa ainda é um dilema Além das ilusões, a esquina entre o céu e o inferno Ensino aprendo no enceno, vários precisando a estética pra ser mais moderno Eu pensando em protesto e progresso pra ser mais eterno Sobre condições e oportunidades, força de vontade e dignidade Às vezes falta coragem pra dar continuidade No meu relacionamento aberto com a esperança Entre a frieza da razão e o calor da emoção nós sente o choque térmico Acho que por não saber se vou curtir a liberdade ou a tristeza do término E tudo que eu escrevo parece complicado A cara é ser menos metafórica e mais objetivo Me faz perder até um pouco do gingado Mas tá sendo eficiente, o produto e o processo Porque falar bonito não te faz inteligente E falar gira não te faz esperto Da laje até onde os mendigos dormem Dos ladrões de terno na TV até onde os bandidos correm Sociedade corrompida do topo à base Sempre perdendo pro chefão da fase Patética em frente a toda essa miséria e luxúria Dúvidas sobre o médico Tu ainda espera a cura Não adianta botar a culpa no sistema aliado Que isso não vai fazer o problema ser solucionado